E você fica agora com um pouco da exposição As Possibilidades da Simplicidade com visitação gratuita até 26 de agosto. A exposição é uma coletiva de artistas naifes mineiros e reúne obras de Ângela Rosalina, Antônio do Rosário, Damasceno Teles, Eliana Martins, Lindorico Pedra e Willi de Carvalho. Na arte naifes, as obras são criadas por artistas autodidatas que expressam emoções por meio da arte. O adjetivo francês naifes vem do latim nativos, que significa nascente, natural, espontâneo, primitivo. A exposição está no SESI Minas, Ouro Preto, na Praça Tiradentes, até 26 de agosto. O horário de visitação é de 9 da manhã às 7 da noite.